Carta-petição, Partido CNRT, Ratama de Rússia, advogado Manuel Tilman ou Miguel Faria. Mas que Tribunal Recurso indefere ou na carta-petição CNRT? Mais be patrocínio, lá corrifo comentário. Nossozere, be jornalista Sirato Hálo, entrevista direta ou mandataria be carta-petição. Favorida nem be entrevista advogado, nega. Se sã houto, entrega houto barri advogado, nem be advogado mortem, be entrevista advogado, nega. Partido CNRT, Ratama de Rússia, petição, Partido CNRT, Ratama de Rússia, advogado Manuel Tilman ou Miguel Faria. O de ralo fiscalização abstrata do ato do presidente da República, que a CNRT considera a decisão do presidente da República viola a Constituição. Celestina Teles, Lamberto da Silva, GMN.